de fluxo contínuo de clientes mais baratos do que o mercado paga, ou seja, enquanto o teu concorrente pode estar pagando de 3 a 5 mil reais por cada cliente, você pode pagar muito menos com ele. Vender mais pode fazer com que a sua empresa vá à valência. Esse é um dos grandes medos de empresários no Brasil. As pessoas vão criando uma estrutura de crescimento, muitas vezes um crescimento avassalador e muito rápido, só que no longo prazo há uma queda na previsibilidade de vendas, há uma queda na previsibilidade de receita e essa empresa se vê num mar de número sem chão. Eu passei algumas semanas assim, talvez alguns meses. Eu já vi muitas empresas, a gente já bateu recordes de vendas algumas vezes só esse ano, para que a gente entrava na empresa e trazia recordes de vendas para a empresa. A gente já fez uma estruturação de...